Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra mim tanto... Aí, calma, deixa virar, deixa virar, deixa virar Eu até falei pra deixar o viti virar Você de correntinha no pescoço, a mamãe vai deixar? Eu acho que não, não sei se você pode Só que aqui você esquentar comigo e só tomar um safode Olha o tamanho da napa do Leozinho Ele parece o número 2 do desenho Sete Monstrinhos Por isso que eu falo que você se perde aqui nesse caminho Meu mano, na moral, eu sou cruel Isso daí é uma peruca ou é um corte chanel? Não sei É, pega a pontiline e você fala a fábrica da Chalonline de shampoo Agora eu explico pra tu Só isso Só um bagulho que esse maluco me desanima Que a peruca é mais artificial que suas rimas Ou não, você não entendeu onde é essa rima E eu vim pra limar pros mano e pras mina Se é shampoo, eu vou falar pra você Você é Johnson, sempre com as ideias de perder Você, meu irmão vai se fuder De mim você não ganha, ganha nem do MC Você acha que ele vai ganhar falando tudo? Nunca que isso vai ganhar de um campeúdo Porque eu vim aqui Se eu quisesse graça ia pro circo e não pra roda de MC Provada, se você não ganha Desculpa, irmão, mas é pra mim hoje que se apanha Tudo bem, vai se fuder E você careca, se é ruim, papo Eu tô careca de saber Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das divas do Christian Barulho pra divas do Nelson Jurados 3, 2, 1 Leuzinho 1 a 0 Leuzinho recomeça Eu quero ver, quero ver Sank Ei, 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 ei Tem geral, mano Demorou, demorou Ae, tudo bem, moleque Agora eu sustento Sabe por que que esse espirou eu não lamento Porque você tenta, mas você não tem talento Falou da minha mãe com orgulho Ela eu represento, eu não preciso Fala da sua pra ganhar batalha Você não percebeu, irmão, que você tá dando falha Pra você não vai dar Você jogou a toalha e sem maldade, irmão Você não vai ganhar a metade Nem o troféu da aldeia Agora você some Cê gosta de futebol De ouro, microfone Cê não entendeu, cê não compete Hoje eu ganho 4 seguidos E nem sou o CR7 Ae, tudo bem no caminho Na moral, eu vou seguir sozinho Eu nem vou falar que esse cara é babaca E cada punch na sua lata vai ser cada gol de placo Vem vocês esmerecer o que eu faço até desanima Conteúdo, gastação, não importa Porque rima ganha de rima Não importa o sentido Sinceramente meu mano Aqui não vai dar pra você É shampoo de rimar comigo Então se preserve Falando de Johnson's Baby Mano, aqui eu serve Eu serve pra rimar Pegou essa frotadinha Eu não é tipo um tímido Por isso a casa não sabe a rima A gente quase trava Pô de papo Só que na base A gente chega agora Até pra continuar Você não é um CR7 Geral percebeu Por isso nessa pinta Agora você se fudeu Você já perdeu mano E teu xilique O tamanho desse nariz Você tá mais pra Ibrahimovic Vencerou 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 Ei família Ei família Terceiro round jurados Terceiro round Eu quero ver Quero ver Show Pro papo Você não tem dom Você falou que serve Até eu te chamar de garçom Mas já que o Grincha MC de internet Então você não é garçom Amiguinho Você é garçonete Você falou que eu sou garçonete O cabelo grande é você Que tem Tá fazendo assim por quê? Sinceramente no terceiro Não vai dar pra você Nesse instante Garçonete Não é quem tem cabelo grande Quem entrega coisa No restaurante Você não entendeu Essa time Mas agora eu não sirvo Pra comida Eu sirvo Para punchline Valeu por me explicar Falei que ele era garçonete E acabou de confessar Como você sabe Qual que é a função da pessoa Eu acho que você não pega E manda rima boa Pior que é você Que não tá no pretérito Você não serve de garçom E muito menos no exército Você não entendeu Padrão é chegado Você tá na marcha Rendo Por favor Marcha soltado A moral Agora não fiz sair daqui Você tomou um cacete Falou de quartel O Gerardo já sabe Você é bicha Você vai lá tomar banho Só pra pegar o sabonete Que porra é essa? Irmão Você não tá rimando a beça Você não rima pra cacete Essa rima não é bonita Você rima pra cacete E você perde nessa fita Não é o que a plateia tá achando Eu acho que nesse tipo de estado Aqui você tá panguando Meu mano Na moral Agora você perde da x-dic Você não conhece Tita cacete Você é boy Só o Romitita Família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Desce mas do Nelson Barulho pra quem gostou Desce mas do Cristian 3, 2, 1 Cristian Próxima fase Família Parulho pra quem gostou 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 Parulho pra quem gostou